Redes sociais e no celular, mais um campeão de audiência, a hora do trabalhador. Educadora! Educadora 5 e 10. Você, cliente medical, sabe que pode levar a saúde de Limeira toda no seu bolso? Com o aplicativo medical, você tem o contato de todos os médicos e estabelecimentos de saúde conveniados em toda a cidade. Nomes, especialidades, localização, telefone, tudo organizado para que em poucos cliques você encontre tudo o que estava procurando. Baixe agora mesmo o aplicativo medical para Android ou iOS e tenha a saúde ainda mais perto de você. Sua vida mais azul com o medical. Medical! Está no ar, a hora do trabalhador. O programa diário da USTL, União Sindical dos Trabalhadores de Limeira. Seja bem-vindo! Sejam todos bem-vindos ao nosso programa, o programa Hora do Trabalhador, desta sexta-feira, 10 de agosto de 2018. Muito obrigado a você que nos acompanha de terça a sexta, entre 5 e 6 horas da tarde, aqui, pela Educadora, a Rádio Educadora 1020 AM Limeira, para Limeira, para a região, para todo o Estado, para o Brasil e para o mundo. Estamos nas redes sociais, nas plataformas virtuais da Rádio Educadora com imagem. Você pode assistir ao nosso programa no educadora.tv, no educadora.com.br. Você pode nos assistir no Facebook da Rádio Educadora e, preferencialmente, no Facebook do nosso programa. Basta você digitar no Facebook, Programa Hora do Trabalhador, e você encontra a nossa página. Na nossa página, você pode interagir conosco, pode também mandar perguntas. Você tem alguma dúvida? Você tem alguma questão no que diz respeito à previdência, ao mundo do trabalho, horas extras, cumprimento de função, dupla jornada, tudo o que você quiser saber, você pode perguntar para a gente através do nosso Facebook. E, aos sábados, o nosso programa é especial, entre 10 da manhã e meio-dia. E aí, aos sábados, nós respondemos as suas perguntas. Sempre temos aqui advogados que vêm para responder as perguntas dos nossos ouvintes, dos nossos espectadores. Então, no sábado, é o momento aí da gente esclarecer as dúvidas de todos vocês. Utilize a página do programa também para compartilhar, curtir, comentar, interagir, fazer o nosso programa e a nossa página ter mais visibilidade, porque esse mecanismo, essa ferramenta, é para levar mais informações para você, trabalhador. Trabalhador é todo mundo, até quem está desempregado é trabalhador. Está desempregado, não está empregado, mas continua sendo trabalhador. Todos nós somos, no fim das contas, trabalhadores. Hoje, aqui no programa, nós vamos falar sobre a FLIM, a terceira edição da Feira Literária Limeirense, que começa hoje, vai até domingo, e é organizada por um grupo de escritores da cidade, pessoal que regaça a manga e faz, não fica esperando acontecer, porque isso é um problema também, principalmente do artista, é ficar esperando alguém aparecer e resolver o problema dele, falar que ele é o bam-bam-bam, que ele é o legalzão, e não é assim. Pessoal que se une, tem força, isso acontece com os sindicatos também, os trabalhadores se unem, o sindicato tem força através da União dos Trabalhadores, e os artistas também, no caso aqui os escritores, que se unem para promover mais uma Feira Literária Limeirense, o pessoal da SOL, que é a Sociedade Limeirense, Literária Limeirense, né, e que está à frente desse projeto, a gente vai falar. E vamos falar também, é claro, de política, vamos falar do Movimento Basta, vamos falar do debate de ontem entre os presidenciáveis, né, e para falar sobre política, sobre o momento também dos sindicatos, eu estou aqui com o Reginaldo Arantes, ele que também é advogado, presidente da Federação dos Trabalhadores no Vestuário. Reginaldo, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa mais uma vez e boa tarde. Boa tarde, Bia, boa tarde aos ouvintes, aos escritores, um abraço a todos, estamos aqui à disposição. Muito bem, e para falar sobre a Flynn, aqui do meu outro lado está a Veraís Souza e o Alex Godoy, eles que vêm aqui para esclarecer para a gente o que é a Flynn, quando vai acontecer e o que vai ter nessa Feira Literária. Veraís, obrigado pela sua presença mais uma vez aqui comigo, você nunca esteve nesse programa, mas eu já te entrevistei em outras ocasiões, né, na TV Jornal e tal, e é um prazer falar com você, obrigado pela sua presença aqui, boa tarde. Eu que agradeço o convite, boa tarde, Bia Jone, boa tarde, o Reginaldo, né, o Alex também que está aqui, e vamos falar para vocês um pouquinho, então, da Flynn. A Flynn que começa hoje. Alex, obrigado pela sua presença aqui, boa tarde. Boa tarde, Bia Jone, boa tarde, Reginaldo, boa tarde, Veraís, boa tarde a todos os ouvintes e internautas que nos acompanham nessa linda tarde de sexta-feira. Pois é, está um sol lá fora gostoso e aqui dentro está um frio, na sombra está frio, no sol está calor. A gente está tendo aí, tem dia, as quatro estações do ano no mesmo dia, né, está complicado. E não podemos nos esquecer de avisar que continua a campanha de vacinação, tem a vacina contra a gripe, a vacinação do sarampo e da poli para crianças até de 1 a 5 anos, né, esse final de semana aí, a campanha é o STL, a União Sindical dos Trabalhadores de Limeira, que produz e patrocina esse programa em parceria com a Medical, apoiando também a campanha vacinal, tá bom? Veraís, vamos lá, o que é a Flynn, minha cara? A Flynn é a feira literária limeirense, que acontece uma vez por ano aqui na cidade de Limeira, e estamos na terceira edição, esse ano aqui de 2018. Há três anos atrás, quando começou, eu, de certa forma, ajudei a divulgar, estava lá na TV, a gente viu o esforço que foi para fazer a primeira feira sair do papel, né? Realmente. E como é que está agora na terceira? Já está mais estruturado? O pessoal já está se unindo mais? Sim, sim. Está bem diferente, né, essa terceira edição, porque está agregando editores de todo o estado de São Paulo. Que legal. E escritores também, nós estamos com 60 escritores e expositores, né, Alex? Sim. E que estarão lá com seus livros, com seus trabalhos, para mostrar a toda a população. Que nós convidamos para que estejam conosco durante essa sexta-feira à noite, sábado, das 9h até às 18h, e domingo, das 9h às 13h. Muito bem. Muita coisa. Pode falar, Alex. E o mais bacana, Bejana, é o seguinte, né, é a terceira edição, como você mesmo colocou, todo o projeto no seu início é um grande desafio, né? Certamente. Esse ano, nós estamos, assim, trazendo a feira para a Praça Toledo de Barros, para que o público possa ter um acesso maior, principalmente às crianças, né? E para vocês, criançadas, nós estamos colocando uma cama elástica gratuita aos três dias. Então, chama o papai, a mamãe e vem nos prestigiar aí nessa feira literária. Mas o que eu queria colocar, de fato, Bejana, é o seguinte, nós temos aí, entre artistas, autores, escritores, poetas, músicos, 86 pessoas envolvidas. Puxa vida! Nós temos uma editora também que estará junto conosco esse ano e cinco livrarias da cidade e da região. Então, assim, a feira cresceu. Tanto que cresceu que o nosso secretário da cultura, o Farid, né, ele baixou uma lei junto na Câmara Legislativa. E essa feira está dentro do calendário da cidade. Uma vez no ano, ela está programada para acontecer. Então, como nós colocamos, no início é difícil. Mas se você acreditar e tiver uma boa força de vontade, unido com os demais, né, o projeto acontece. Pois é. Uma pessoa sozinha não realiza, né, Reginaldo? Mandorinha não faz verão. Mandorinha não faz verão, exatamente. Já fala aí o dito popular, né? E eu vejo aqui essas mais de 80 pessoas envolvidas na realização desse evento, que tem abertura hoje. Onde é a abertura, Vera Is? E quem pode participar? O que vai ter nessa abertura hoje, às sete horas da noite? A abertura será hoje, às 19h30, com uma homenagem à escritora poetisa Zenayde Elias, que faz parte da Sol, e também com acontecimentos, assim, a autoridade que estará presente, a população geral, os poetas, escritores, e a gente convida, então, a população para estar nesse evento, né? Nessa abertura, dessa FRIM. Muito legal. A abertura é uma coisa meio, né, protocolar e tal, vai estar lá, com certeza, o pessoal que está fazendo o evento, vão estar lá as autoridades, né? Sim, isso. Agora, vamos dizer, assim, que a feira mesmo, para participar mesmo, amanhã, 9h da manhã, Alex? Também, Bejone, mas hoje, ó, só para você que está nos ouvindo aí, hoje, nós temos abertura às 19h30, e haverá a participação de alguns alunos do Gustavo Piscinini, que vai estar declamando algumas poesias, né, da homenageada. Às 20h, teremos ainda a apresentação dos alunos que participaram do Verso e Voz, da Escola Brasil, e de outras escolas, tá? Da Escola Castelo Branco. E às 8h30, a gente vai ter aí o show com a banda Suela, quem conhece sabe que é uma boa pedida para a noite. E, às 22h, o encerramento. Mas, mediante todo esse calendário nosso, né, para hoje, essas situações que vão acontecer hoje, haverá também barracas de alimentação, para que todos os limeirenses e pessoas de outras cidades possam aí estar prestigiando a feira, se alimentando aí com a sua família, e curtindo já o evento, já hoje, que começa hoje. Bacana, então, a abertura protocolar das 7h às 10h não é tão protocolar assim, afinal de contas, tem atividades também. E é formal também, é tudo muito, assim, legal, né? Não tem aquela formalidade de abertura de evento. Não, não, tá tudo bem. E aí, já no sábado, beijou, né? Aí é o esquenta, né? É o esquenta mesmo, porque vamos ter vários autores presentes expondo as suas obras. Legal. Teremos vários poetas, né? Então, começa às 9h da manhã, com um bate-papo muito legal com o Ângelo Assom, André Figueira, Daniel Marquinhos e Otacílio Monteiro. Haverá a exposição dos livros. Haverá também a declamação de poesias, para você que gosta aí bastante de poesia, como as nossas pessoas aqui, né? Então, você é muito convidado para estar conosco também nesse saldo de manhã. E prossegue a programação à tarde também, com a apresentação de alguns alunos, show musical com a Nara Jota, né? E outras coisas também. Lembrando que tem uma programação para a criançada, Júbia Jônia. Legal. Tem muita coisa para a criançada, porque vocês pensaram também nessa questão. Os pais querem ir... Querem ir, mas tem que levar a criança. Tem que levar a criançada, então... Tem que ter alguma coisa para a criança. Vai haver contação de história, com renomadas contadoras de história. Não sei se o Alex tem os nomes. Eu conheço a Rita, contadora de história. Tem bastante contadoras de história. Eu estava vendo na programação, inclusive eu vou colocar o evento do Facebook. O evento... Tem a página do evento no Facebook e você precisa procurar. Feira Literária Limeirense. Eu vou colocar o link na nossa transmissão aqui. Nós estamos transmitindo pelo Facebook. Eu vou colocar o link na nossa transmissão de hoje para que você consiga achar lá facilmente a página e consiga interagir e saber um pouco mais sobre a programação. Tá bom? Fala aí, Alex. Então, a programação infantil, como eu coloquei no início, nós vamos ter a cama elástica gratuita nos três dias, né? Para a molecada se divertir, enquanto os pais possam estar aí prestigiando as reclamações, as apresentações musicais, tudo que a feira vai estar proporcionando para a gente. A contação de história começa no sábado a partir das nove horas e vai até as dezoito horas, que é o horário da nossa feira para o sábado. Então, você, papai e mamãe, que quiser passar qualquer um desses horários, você pode levar seu filho, a sua filha, que vamos ter aí os contadores de história para que possa entreter o seu filho. Então, começa às nove até às dezoito e são vários contadores. Rita Camargo, Alessandra Franco, a Gisele, a Vera, que está aqui do meu lado, Vanessa Aranha, Isabel Carvalho, enfim. É uma gama de contadores que nós temos aqui na nossa cidade e nas cidades próximas que não deixam a desejar. É legal. A cidade tem uma... Né, Veraís? A cidade tem uma vocação para a poesia, né? Tem. Tem muitos poetas. Muitos poetas. Bons poetas na cidade, né? Sim. O difícil é reunir a maioria, porque tem, assim, um foco, né? Num lugar, um foco no outro, um foco no outro, cada um discutindo um estilo. Mas tem bastante. Eu gostaria, assim, é um sonho, né? Reunir num evento a maioria dos poetas aqui de Limeira, cada um no seu estilo. Porque uns gostam do romântico, o outro gosta do tipo que o Alex faz. Mais contemporâneo, mais fantasia. Isso, isso. Verso livre. Isso. Você tem o pessoal que já é mais cerebral, né? Então, isso você definiu certinho. Fazer um evento onde se reunisse a maioria dessas pessoas, né? Dos poetas e pessoas que gostam de ouvir poesia e falar também, declamar. Então, o evento vai ser na praça. Sim. A praça toda. E onde vai ser o contando história? Contação de história. Dentro da praça tem o espaço para a contação de história. Vai ter o espaço. É. Em torno do coreto. Então, a gente está aqui e também aproveita e parabeniza pelo empenho e pelo trabalho. Porque, como o Biajando falou, sem união a gente não consegue nada, né? Certo. E chamar aqui os pais, realmente amanhã é dia dos pais, né? Que eles levem os filhos para aprender um pouco, ter um pouco de cultura. Que hoje em dia só no celular o povo aí e o livro precisa... Aproveitando o gancho do Reginaldo, a ideia da Feira Literária, né? A idealizadora. Foi a escritora e poetisa Gisele Godoy. Gisele. Que, no caso, é minha excelentíssima esposa. Ah, tá. Todo orgulhoso. Beijão, mas te amo, viu? Legal. Orgulhoso da esposa. Ela levantou a ideia. A princípio foi um pouquinho desacreditada, mas a Vera Is, a Priscila, essa gama de poetas que acreditou nessa ideia, colocou para acontecer e graças a Deus está aí. Aproveitando a questão da poesia que nós estamos falando, gostaria de pontuar só dois eventos que vai acontecer no sábado, Beijone, para a galera que está nos escutando. Tá. Às 11h40, nós vamos ter um debate lá sobre a febre da alta fantasia nos autores nacionais. A febre da alta fantasia nos autores nacionais. Aí é só a praia. É minha praia. Vou estar junto com outros autores lá. E referente à parte poética, né? Às 14h, você vai ter vários poetas declamando várias poesias. Então, fica um convite para você que curte a poesia, né? Está deliciando-se com esses poemas que serão declamados no dia. Muito bem. Muito legal na Praça Toledo Barros. Hoje, às 7h da noite, a abertura. E aí, depois, sábado e domingo, começando às 9h da manhã. No sábado, o dia todo, até 6h da tarde. E no domingo, até meio-dia, a Flynn, terceira Feira Literária Limeirense. Aí, ilustração, escritores, oficinas, área geek, livros, exposições, gastronomia. Tem lá comida também. Contação de histórias e música ao vivo. Todos os dias, mais informações no Facebook. Basta você digitar Feira Literária Limeirense, você encontra lá a página. Eu coloquei o link na nossa transmissão do Facebook de hoje. Além disso, eu queria falar aqui do Verso Amigo 3, a terceira edição do livro, que a Sol, a Sociedade Literária Limeirense, está lançando, né, Veraís? Fala aí como é que surgiu Antologia de Poetas de Limeira, Iracemápolis e Convidados. Então, na realidade, essa é a ideia dessa antologia do Fiore. Legal. Grande. Tração, seu caro senhor. Grande jacaré. Eu conheço como jacaré. Ele fez uma cirurgia. Ele está lá, sim, em crise, porque ele quer ver o movimento e não pode. Quer ver o filho? Não pode, isso. Então, ele idealizou essa antologia e as outras anteriores, né, que essa é a terceira, com poetas da Sol e convidados. Então, tem poetas de Limeira, Iracemápolis. Tem um poeta nosso que é da Alemanha, que é o Heriberto, que ele mora em Hamburgo, mas ele faz parte da Sol. E sempre que possível, que ele está no Brasil, ele vem fazer uma visita para os poetas aqui de Limeira. Ele também está nessa antologia. Legal. Muito bom. E o que mais? E as pessoas vão encontrar essa antologia lá também, na Flynn, durante a Flynn. Quem quiser vai poder comprar, adquirir essa coletânea. Então, foram convidados todos os poetas que participaram da coletânea. Estarão lá com seus livros. E todo mundo pretende mostrar o seu trabalho. Alguns são a primeira vez que participam. E outros já são mais assim... Já estão sambados. Já estão acostumados a participar de antologia, né? Porque a pessoa fala assim, nossa, mas tem só esse poema no livro do fulano, né? Mas que se for por bastante poesia de muita gente, vai ficar um livro muito volumoso. Muito legal o livro. Estou vendo vários amigos aqui. Grande beijo para a Maria Rita Lemos, a Júlia Fasanaro, o Chiquinho Alves, meu grande amigo Galdino Clemente. Tem muita gente, muitos amigos aqui na coletânea. O Farid está aqui também. Bastante conhecido. É, muitos conhecidos. E o Jacaré, que é o idealizador, verso amigo 3. Se você adquire, você ajuda também. A Sol ajuda os autores que estão aí. Para a gente formar outro livro, né? Proximamente. É, tem que ir juntando o pessoal, vendendo o livro, fazendo a propaganda. Os amigos têm que ajudar, têm que comprar os familiares, né? Sim. E aí vai crescendo o bolo da literatura. Veraísa, então convide aí os nossos ouvintes, também o pessoal que acompanha a gente pela internet. E convide para a terceira Flim, minha cara. Então, eu aproveito a oportunidade, agradecendo aí o Benjone, né? Pelo convite. E convido a todos para que estejam conosco, se puderem, durante os três dias, ou se não, em algum dia, ou em algum momento, dessa nossa Flim, Feira Literária Limeirense. Que, objetivamente, essa feira é para fomentar o hábito da leitura em todas as pessoas. Porque, se a pessoa não lê, ela fica por fora. Ela não sabe o que está acontecendo no mundo. Por quê? É só ouvir. Não é, assim, uma veracidade. Cada um que conta, conta um, né? Aumenta um ponto, que é o ditado popular. É, a coisa da leitura também é a interpretação do texto, melhora a visão que a pessoa tem do mundo, né? É importante ler. E a poesia, eu digo assim, a poesia, cada dia que você lê a poesia, ela vai se apresentar de uma forma para você. Então, é muito legal isso, porque fala assim, ah, eu estou com um livro na cabeceira, ah, uns três meses, vai ler a poesia três vezes, quatro vezes a mesma poesia, e ela vai se apresentar a você de uma forma. O dia que, do jeito que você passou, o dia, a poesia vem até você. É. Se triste, se contente, se feliz. Muda a poesia. Olha, a Vanessa está perguntando aqui se só vai ter poesia. Acho que ela está ouvindo a gente falar bastante de poesia. E a gente falou que vai ter, inclusive, a discussão aí sobre literatura fantástica, que é a praia do Alex Godoy, né? Que escreve romances de fantasia. E, então, vamos deixar claro que não vai ter só poesia na feira. Não, vai ter livros, vai ter romances, vai ter pessoal com contos, vai ter editoras lá, vai ter promoção de livros. Então, vai ter bastante... Literatura infantil juvenil também, e vai ter uma esquema... Literatura infantil, certamente. E lembrando também que tem música ao vivo todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Hoje vai ter, amanhã também terá, e domingo também com o pessoal do Arthur Giambeli. Bacana, legal. Então, não é somente a poesia. A poesia é o foco, né? A literatura é o foco, vamos dizer. A literatura é o foco. Mas temos bastante momentos poéticos, porém, a exposição de livros, o bate-papo, principalmente com os autores, né? Você que gosta aí da alta fantasia, espera você lá para a gente bater um papo sobre o assunto. Legal. É, mas não é somente a poesia, tá? Terá também, não é licença, por quem não me ajuda. Pode falar. Uma oficina da escrita. Verdade. Você pode ver para mim o nome da... Uma oficina. É uma doutora da literatura que vem ministrar essa oficina. Para dar dicas sobre como escrever. Como escrever. Muito bom. Isso. Então, quem fala assim, ah, não sei escrever, então, é uma oportunidade para estar aí descobrindo o seu dom. Achou, Alex? Achou, Alex. Está lá de qualquer maneira, também está lá no Facebook. Achou, encontrou? A oficina de literatura vai ser quando, então, Alex? Vai ser no sábado, às 14 horas, no Teatro Vitória, com o pessoal da Unesp. Lá dentro do teatro. Com a Débora Ferrari e Eliane Bacocina. Muito bem. Então, aí, uma oportunidade de você participar de uma oficina literária, né? Para ter umas dicas aí de como melhor escrever. Veraís Souza, Alex Godoy estão lá junto da Flin. Terceira Feira Literária Limeirense. Começa hoje, às 19 horas. Sábado e domingo, também, na praça, durante todo o dia, no sábado. No domingo, até meio-dia. Uma oportunidade para você que reclama em Limeira, que não tem o que fazer. Não tem, não acontece nada. Acontece, sim. Nós estamos falando aqui, ó. Tem a Feira Literária, só sei lá, que você vai passar bons momentos na Flin. Tá certo? Vamos dar um abraço aqui para a Marlene Lutz, para a Valdecir Nisse Ramos, para a Patrícia Vlisses, para a Inês Frey e também para a Márcia Morelin, que estão acompanhando aqui o nosso programa, mandando abraço para a gente. Boa tarde. E eu queria agora falar um pouco sobre política com o Reginaldo. Mas antes, eu queria mostrar o spot, queria veicular aqui o spot do Basta. O Basta é um movimento que está acontecendo em todo o Brasil e que está falando para você, nessas eleições, votar. Não deixar de votar. Não votar em branco. Não optar pelo nulo. Tá? Existem várias correntes aí nas redes sociais, nos WhatsApp da vida, falando que é para você votar em branco. Esquece, negócio de política. Já mostrou que não dá certo. Não adianta votar. A urna tem problema. Cada hora inventa uma coisa e isso vai se expandindo. E tem muita gente já falando que não quer votar. Brancos, nulos, indecisos. Mas é a única ferramenta que a gente tem para mudar. A gente precisa do seu voto. Você precisa votar. Hoje a gente tem ferramentas que fazem com que você conheça bem o candidato. Tem candidatos novos. Tem candidatos se apresentando pela primeira vez. Tem candidatos que estão propondo renovação, propondo coisas interessantes. Você precisa pesquisar e votar. Não deixe de votar nas eleições desse ano. Vamos ver o spot do Basta. Não tem um Basta entalado na sua garganta? Tá todo mundo indignado com o que estão fazendo com o Brasil. Em 2018, pode passar de 50% o número de eleitores que nem vão comparecer às urnas, anular o voto ou votar em branco. Mais da metade dos brasileiros que poderiam mudar os rumos do Brasil. Ninguém aguenta mais. Não importa se você quer votar na esquerda, na direita, centro ou não quer nem saber de nada. Dessa vez o nosso voto vai fazer a diferença. Olha só quem se uniu para nos ajudar a dar um Basta. Organizações sociais, profissionais liberais, autônomos, de empresários a trabalhadores da iniciativa privada, do serviço público, além de todas as entidades das forças de segurança, polícias federal, civil e militar numa união até então impensável. O objetivo, avaliar todos os candidatos a deputado estadual, federal e senadores de todos os partidos. E com os que forem selecionados, firmar compromissos de ética, transparência e comprometimento com a sociedade e cobrar durante os quatro anos de mandato. Ajude a passar um sabão nessas eleições. Curta as redes sociais, divulgue esse vídeo. Faça também o seu vídeo e mande pra gente. Nós colocamos o selo Basta para você compartilhar. Desta vez, o seu voto e a sua participação farão a diferença. Basta! O Basta, ele tem que ser através do voto, né, Reginaldo? Vamos começar falando disso porque os sindicatos que compõem a OSTL, a União Sindical dos Trabalhadores de Limeira, e aqui nós temos o Sindicato do Vestuário, que faz parte aqui da OSTL, né, você da federação também, tá sempre junto com a gente aí, junto com a União Sindical. A gente, todos os sindicatos estão envolvidos nessa campanha pra motivar o eleitor a votar, né? Com certeza, Bichão. O cidadão, né, o eleitor, ele não pode cair nessas balelas que estão tendo por aí de que não é pra votar, ou é pra votar em branco, ou outra coisa nesse sentido. Ele tem que escolher o seu candidato, pesquisar e votar. Vote que, somente com o seu voto, valorize o seu voto e você vai ter frutos daqui pra frente. Temos que dar um basta e temos que mudar a situação. Tem que mudar, e você só muda com o voto, né? A gente precisa ter cuidado porque as pessoas que estão espalhando essas correntes, né, elas têm interesse que você não vote. Elas sabem que o eleitor que tá desanimado vai deixar de votar e eles têm já uma estratégia pra se eleger com o pessoal deles. Então, não entra nessa. E também não vá espalhando, recebe uma corrente de WhatsApp, repassem urgente. Sempre escrevem isso, né? Repassem para todos os seus contatos. Aí tá escrito alguma bobagem lá, você não vai pesquisar e você acaba repassando para mais 300 pessoas. E essas 300 já vão passar para mais gente, mais gente. Não acontece intervenção militar, não anula eleição, não acontece nada se tiver maioria de voto em branco, né, Reginaldo? Vamos deixar isso claro. O voto é se todos participarem dessas fakes aí, dessas correntes e deixarem de votar. E o mal político, se ele for lá e votar somente ele nele, ele vai se eleger. Pois é. Só com o voto dele. Nós estamos aqui para buscar eleger aqueles que nos representam. Nós temos que buscar a vida progressa dos candidatos, verificar se ele é honesto, né? Porque hoje em dia dá para pesquisar aí, da mesma forma que essas matérias ruins que vêm, você pode pesquisar a vida progressa aí de muitos candidatos e você vai ver que não dá para conceder o voto para essas pessoas também. Pois é. Há quatro anos atrás, eu já falei isso aqui, mas é bom a gente falar novamente, há quatro anos atrás, apenas, a gente não tinha na internet, olha que loucura. Há quatro anos atrás, a gente não tinha na internet os mecanismos que a gente tem hoje para pesquisar, os aplicativos que a gente tem hoje para pesquisar a vida, a atuação parlamentar dos candidatos, se é que querem reeleição, né? E hoje a gente tem essas ferramentas. Então, assim, ah, não vou votar porque nenhum presta. Peraí, não é bem assim, né? Tem candidatos novos, tem muita gente boa, inclusive, né? Isso a gente também já falou aqui, inclusive por sermos aí da ala sindical, que o trabalhador tomou ferro, inclusive por conta da reforma trabalhista, porque não tem representante lá dos trabalhadores. Então, é bom também o cidadão eleitor começar a pensar em votar em gente que representa ele, né? É, os candidatos que cada qual tem a sua bancada, né? Nós temos a bancada da bala, tem a bancada da bola, tem a bancada da evangélica e, infelizmente, nós não temos a bancada do trabalhador, né? O trabalhador está lá, tem a bancada rural, né? Então, todos os empresários têm bancada e nós, trabalhadores, não temos. Então, os representantes que estão lá, eles não estão atentos às nossas necessidades. Mas você colocou aí, com referência às matérias, e eu recebi um zap nessa semana, eu não repassei ainda porque eu estou pesquisando, porque eu procuro pesquisar antes, mas tem uma corrente soltando aí, que é para o pessoal, como você falou, que é a fraude nas urnas, né? O pessoal está fazendo uma coisa para tirar uma foto do borderô no final da apuração, para que depois todos os eleitores, no final, tirarem e vão mandar para um local que eles vão fazer essa triagem para ver se realmente está tendo fraude ou não. Eu não repassei esse zap ainda, porque eu estou pesquisando para ver, porque eu não sei a legalidade nisso, em conseguir tirar foto do borderô final dos mesários, né? Mas, realmente, nós temos que arrumar meios de fiscalizar. Se a urna eletrônica, ela pode ser fraudada? Se todo mundo votar nos candidatos corretos, não adianta, pode fraudar o quanto quiser, que não vai conseguir colocar candidato ruim lá. Todo mundo votando. Ah, eu vou votar só no Biagone. Todo mundo vota no Biagone? Como é que eles vão incluir o outro lá, se todo mundo votou no Biagone? É verdade? É. Então, não tem jeito de fraudar dessa forma. Então, nós temos que escolher os bons candidatos aí. Pois é, pois é. Olha, tem candidato bom, você tem como escolher, você tem como pesquisar, você tem como saber. Então, não entre nessa, tá? Ontem mesmo, eu estava vendo, só me lembrei aqui agora, né? Eu recebi, eu na verdade não, minha mulher recebeu lá uma imagem, né? No WhatsApp, alguém mandou lá pra ela, deve ter mandado pra mais trocentas pessoas, né? Mandou lá pra ela uma imagem da Xuxa. Aí é a Xuxa lá, né? E aí uma frase embaixo, eu acho que o melhor candidato é o... E tinha um nome lá, né? E aí isso foi repassado pra um monte de gente. Aí a Xuxa teve que ir lá no Facebook dela, no Twitter, sei lá onde, e falou, gente, não falei nada disso, eu não apoio esse candidato. Alguém fez uma montagem e passou, e aí, olha só quem a Xuxa tá apoiando. É um cabo eleitoral que muita gente gosta, né? E aí, tá, tem que ter muito cuidado com isso, tá? Não entre nessa não, porque não é por aí. É, nós estamos aqui também tentando buscar orientar as pessoas a votarem corretamente, né? E eu já estive aqui outras vezes, disse que eu não consigo eleger candidatos, porque eu sou muito criterioso nessa hora, ninguém me influencia, eu pesquiso, vejo a vida progressa da pessoa, eu voto no candidato, na pessoa e não no partido. Então, eu vejo, o que que essa pessoa já fez pra comunidade? Ah, esse camarada trabalhou aqui pra comunidade, então eu voto nele. Aquele aventureiro que passa por aí, vem querer buscar meu voto, nunca, nunca consegue o meu voto. Agora, eu não posso servir só de exemplo, por isso que nós estamos falando aqui que tem ferramenta pra que você pesquise. Verifique. Olha, fulano de tal é candidato. Vai lá, verifique a vida dele. Veja se não tem processo correndo contra ele. Veja se ele já não fraudou alguma licitação, alguma coisa nesse sentido. Então, as pessoas que, infelizmente, praticaram atos na administração, maus atos na administração, se eles derem oportunidade pra eles novamente, eles vão praticar atos irregulares novamente. Pois é. Infelizmente. É, você tem que pensar bem e tem que votar. E também tem, né? A gente comentava antes de começar o programa, né, Reginaldo? O doutor Reginaldo Arantes, advogado também, presidente da Federação dos Trabalhadores do Vestuário. Tem que assistir os debates. E você viu o debate de ontem, né? Viu. Então, ontem eu fiz duas coisas. Ontem eu assisti o debate e assisti meu Palmeiras. Ah, tá certo. Então, é o botão pra lá e pra cá vendo tudo. Mas as perguntas, eu acompanhava as perguntas pra ver as respostas. E é lamentável os debates que a gente tá assistindo. As propostas são as mesmas de quatro anos atrás. Sempre falam a mesma coisa. Se colocarem tudo no liquidificador e bater, só sai o mesmo caldo, né? Mas o que ontem foi pra presidente. Mas eu gostaria de colocar aqui que não adianta o presidente A, B ou C. Lógico que nós temos que escolher um que se identifique melhor com as nossas propostas. Mas o importante vai ser os candidatos a deputado estadual, deputado federal e senador. Esses candidatos é que são a base. Acabam sendo mais importantes até do que o presidente. Se o presidente colocar um projeto ruim lá e esse povo for favorável ao cidadão, eles vão barrar o projeto. Assim como eles também podem fazer projeto e que beneficie a população em detrimento do presidente que está lá. Então, o importante pra nós na hora da eleição é candidato, deputado federal, deputado estadual e senador. Escolha a pessoa que melhor lhe coloca a vida. Eu sempre falo, a vida progressa. As propostas são sempre as mesmas. Fazer o melhor pra gente. Mas hoje nós temos lá no Congresso, lá, deputados que não representam a gente de forma alguma. Só pensam em si. É isso mesmo. Você citou muito bem. Se tiver uma bancada de trabalhadores, né? Representantes dos trabalhadores, no Senado, por exemplo, não passa uma reforma da Previdência como essa que eles estão querendo passar na região. Correto. E olha, tá todo mundo cantando a bola já aí, ó. Acabou a eleição. Vai passar essa reforma. Aí você nunca mais vai conseguir se aposentar. Ontem eu vi lá a proposta do... Não vou nem falar o nome de candidato aqui. Eu vi proposta lá e falei assim, que eu vou acabar com os privilégios na reforma previdenciária. Vocês devem até saber quem é que só defende todas as reformas, mas não pratica nenhuma. Então ele fala que vai fazer uma reforma, vai acabar com os privilégios. Gente, os privilégios que estão lá são os militares, são os próprios deputados. Essas pessoas que recebem mais do que a grande maioria da população. Se fizesse uma reforma decente... Políticos, juízes, militares, é aquilo que ganha maior... Ganha mais. 10% desse povo paga os 90% do restante da população. Então, tem que ter reforma? Tem. Só que teria que tirar privilégios. Agora, a reforma que vai vir vai prejudicar só o cidadão trabalhador. E é uma coisa que você falou aí, até estava pensando aqui, trabalhador, desempregado. Hoje em dia, parece que o governo não quer mais dizer desempregado, que nós temos 13 milhões aí, né? Então ele fala que não é desempregado, é entre um emprego e outro. O cara está na busca do novo emprego, né? Então ele não está desempregado, ele está entre um emprego e outro. Engraçado, eu não vi todo o debate, vi apenas alguns trechos do debate de ontem, né? Muita gente falou de desempregado, mas eu não sei se falaram, né? Desses milhões de trabalhadores desempregados que já desistiram de procurar emprego. Não, ninguém toca... Cerca de 4 milhões de trabalhadores brasileiros desistiram, são os desistentes. Eles desistiram de procurar emprego, porque eles estão procurando emprego faz 2, 3, 4 anos. Não encontram, estão numa faixa de idade que já o mercado não assimila. São de ramos que muitas vezes está desaparecendo, né? E aí é desistir de procurar emprego. Eles não tocam no assunto. Eles falaram ontem da reforma trabalhista, né? Dizem que a reforma é benéfica, só que a benéfica é para quem? Acho que para ninguém nesse país. Você vê, prometeu-se contratação, prometeu-se novos empregos e só aumentou o desemprego. Então nós não vimos reforma alguma boa, a reforma não foi boa para ninguém, né? Existe uma insegurança jurídica para os empresários. Existe uma desestabilidade para os trabalhadores, a falta de mercado para ele, né? Então nós vemos que a próxima reforma que vem, dizem que vai ser a reforma previdenciária e depois que vai ter reforma política. Eu não acredito em reforma política, infelizmente. Mas por quê? Eles não fazem leis que prejudicam a ele, só prejudicam a grande massa de trabalhadores, da massa do cidadão. Então eu espero que nessa nova votação agora a gente consiga renovar o quadro para que no próximo mandato as pessoas pensem um pouco mais no cidadão brasileiro. Pois é, precisa pensar um pouco mais no cidadão brasileiro. Você, cidadão brasileiro, pode começar a ajudar a construção dessa democracia. A democracia no Brasil é nova, é jovem, tem 30 anos, né? Eu vou fazer 50, eu já vivi 20 anos sem democracia no regime militar, né? O Reginaldo viveu um pouco mais que eu, então não é bom. É, eu realmente passei meio na mocidade, um período ruim, mas a gente ouvia a história dos nossos pais, né? E realmente, hoje nós temos uma democracia, ela tem suas falhas, mas ainda é o melhor regime para se viver. Nós temos possibilidade, oportunidade de falar e possibilidade de fazer alguma coisa. Anteriormente você não falava e não fazia nada, você só obedecia. Então hoje a gente tem alguma oportunidade de se fazer alguma coisa. Pois é. Também ainda sobre isso, né? Eu queria dizer que as pessoas têm muito essa coisa do voto útil, né, Reginaldo? Você falou que você vê o candidato, nem pensa muito no partido, nem nada, né? E vota. As pessoas têm que começar a pensar que o voto, muitas vezes, pode não eleger o cidadão, mas pode dar força para ele para a próxima eleição, para uma carreira política que vai se desenvolver. Então não é votar em quem está na frente nas pesquisas, que também não é por aí, né? É, realmente. Se você pesquisar o candidato que você escolheu e votou, se ele não for eleito, o número de votos que ele tem, ele vai conseguir depois, dentro do partido dele, colocar até algumas propostas para mudanças. De repente, ele não foi eleito porque o partido dele não ajudou, porque os demais companheiros de partido não ajudou. Mas nós temos muitos partidos nesse país, a democracia prevê dar essa oportunidade, né? Mas, realmente, se nós procurarmos os candidatos, independentemente de partido, e também não ser Maria vai com as outras, só ir atrás daqueles que mandam, nós vamos conseguir mudar a situação desse país, sim. Então, vote independente do candidato estar bem ranqueado, né? Às vezes você... É, mas vou jogar meu voto fora. Vou jogar meu voto fora, né? Seu voto não é jogado fora, né? Se o candidato que não tem chance for bem votado, ele consegue ter uma voz dentro do partido, ele consegue ser uma voz dentro do partido, porque vão olhar para ele com mais respeito, porque ele teve uma boa votação. Ele consegue, inclusive, trabalhar políticas sem o cargo, porque a política não é feita só pelos políticos. A política é feita por todos nós. Tem associações de bairro que fazem política, tem entidades, tem organizações não governamentais, tem sindicatos que fazem política, né, Reginaldo? Não, em todas as esferas, né? A gente sempre usa aquele ditado, a gente paga para nascer, paga para crescer, paga para viver e paga para morrer. E em todas essas fases tem a fase política. Até dentro da sua casa você faz política com a tua esposa, com os teus filhos, né? Então você tem que aprender a fazer uma política decente, uma política honesta, para que você possa ter os melhores frutos, né? As associações de bairros, você vê, faz a política puxando os direitos, os benefícios para aquele bairro. Os sindicatos defendem as suas categorias, cada qual a sua categoria. Nós temos a USTL aí que busca a união dos sindicatos para poder tentar ter uma defesa maior, bem mais ampla, né? E aí esse programa aqui é um dos instrumentos da USTL e dos sindicatos. Por isso é importante a gente estar aqui falando para todos vocês, aqueles ouvintes, que não se deixem enganar. hoje em dia, as fake news aí, as matérias que saem nos jornais aí, ontem que teve o debate, a gente vê muito direcionamento nas campanhas. Ontem ficou bem claro já qual candidato as emissoras já estão tentando ir para cá. Então você vê, sabe, um tira a foto de lado, o outro já pega a câmera de frente, dá para perceber até isso, dá para a gente perceber, a gente fica pesquisando, verificando, então você vê que já está meio que direcionado. Fica fazendo a leitura do que não está sendo dito, né? Faltou candidatos ontem lá. Eu gostaria de ver o Lula lá candidato, pô, não deixaram nem a bancada dele vazia lá. Podia fazer um protesto e colocá-la também. Com certeza. Reginaldo, e como é que está o seu sindicato, meu cara, a sua categoria, o que você tem a dizer para a gente do pessoal aí do vestuário nesse momento, um momento de meio suspensão de tudo por conta das eleições, como é que você está aí transitando nas negociações? Olha, nós, na nossa categoria, nós sempre vemos aqui, defendemos a nossa categoria, a categoria do vestuário, nós temos batalhado para que as conquistas não sejam derrubadas, nós estamos enfrentando diversos problemas com alguns empregadores tentando empurrar a reforma o ela abaixo, nós estamos resistindo, nós não estamos fechando acordo com algumas empresas que nós fechávamos anteriormente. Então, o que nós vimos, a nossa categoria reduziu bastante, como eu tenho que falar aqui, já reduziu mais de 40%, já chegou até em 50%. O mercado ainda vai melhor, eu acredito, eu sou otimista, ou realista, vamos lá, vamos dizer assim, que daqui, passadas as eleições, começo do ano que vem, as coisas vão melhorar e a gente vai poder, aqueles que mantiveram os seus acordos, os seus direitos garantidos, vão conseguir no ano, nos próximos anos, ir para a frente. Nosso sindicato não é diferente, nós estamos batalhando para manter as conquistas e nós não vamos abrir mão de nada. Nós deixamos de fechar o acordo, mas nós não abrimos, fechamos acordo retirando direitos. Nenhum direito a menos, esse é o lema, inclusive os sindicatos da USTL têm defendido, os direitos têm que ser mantidos, você não pode mudar regras do jogo no meio do jogo, está lá faltando 10 minutos para acabar o jogo, agora um time vai jogar com 5, pode ter isso. Não, a entidade, o dirigente, os trabalhadores, os sindicatos, que abrirem mão de direitos agora, eles não vão recuperar nunca mais, não recuperam mais, coloque isso na cabeça, não recupera mais. Eu tive, antes de vir para cá, vendo uma manchete, uma matéria, estava tendo uma greve de condutores de avião lá nos países lá, parou, a aviação toda lá, cancelaram mais de 600 voos. O sindicato deles foi reconhecido somente o ano passado, eu tive a ver na matéria, reconhecido somente o ano passado e agora eles já entraram em greve em que eles querem reconhecer mais direitos, mais conquistas, mais segurança para eles e para as pessoas que eles conduzem nos voos. Então, essa matéria, essa reportagem eu vi hoje aí, os países aqui, eu não me recordo de cabeça aqui, mas tem essa greve aí que está correndo aí e eu falo para você, que tem que servir de exemplo aqui para a gente, porque a gente pega de exemplo outros países aí, esse pessoal ganha bem, ganha. Lógico, estudaram para isso, batalharam para aquilo, merecem ganhar mais? Merecem, mas se cada um ficar de braço cruzado, lembrando aí o pessoal aí dos escritores aí, se eles ficassem sentados esperando, ninguém ia ver o livro deles. Tem que correr atrás, tem que batalhar para poder fazer alguma coisa e mostrar para a população. Pois é, tem que fazer alguma coisa, tem que dar, inclusive, você que é trabalhador, você tem que dar aí apoio para o seu sindicato. Sindicato é a instância de representação que temos hoje aí junto aos patrões. sentado direto com o patrão para negociar como eles querem, é complicado. Então, temos aí os sindicatos que estão aí bravamente trabalhando, né, a duras custas e penas muitas vezes, mas para representar você, trabalhador. Porque o sindicato é forte quando o trabalhador é forte. Exato. Não adianta, eu acabei de falar que o mandorinha não faz verão, um sindicato, um movimento sindical aí, os trabalhadores individualmente, eles não vão conseguir. A reforma trabalhista veio para individualizar as negociações. Individualmente, ninguém vai conquistar nada, somente coletivamente. Então, dê força ao seu sindicato, se associe, una-se ao seu sindicato. Somente o sindicato é que vai conseguir garantir os seus direitos. Mas, tá aí, garanta os seus direitos apoiando o sindicato, é a melhor maneira. Mandar um abraço para o Gerson Soares, um abraço para o nosso Arthur Bueno de Camargo Júnior, júnior presidente da USTL, acompanhando aqui o nosso programa. Também mandar um abraço para o Dionísio Cazon, que está mandando um feliz dia dos pais. Para nós e para todo mundo, domingo é dia dos pais, né, Reginaldo? Então, ele está mandando aqui o abraço. Mandar um abraço para a Lucine Tátilo, minha amiga, está acompanhando o programa. A Sandra Viana, o José Luiz e também a Inês. Reginaldo, obrigado pela sua presença. Agora, às seis horas, até a próxima, meu caro. Bia, eu que agradeço o convite, né, que todas as vezes que for necessário aqui estaremos. Esperamos que possamos passar aí para os ouvintes alguma mensagem que possa ali ser útil, né. E espero que consigamos ter vitórias, mais vitórias em nome dos trabalhadores aqui nesse país. Um abraço a todos, feliz dia dos pais, feliz a todos os dirigentes de classe aí dos sindicatos da USTL, a você e os pessoal que trabalha aqui na rádio também. Muito bem, obrigado a você que nos acompanhou em mais essa edição do programa Hora do Trabalhador. Amanhã, sábado, 10 horas da manhã, tem o nosso programa especial das 10h à meio-dia. André Montanhar comanda aqui amanhã o programa, inclusive com os sorteios, né, dos rodízios lá da churrascaria Guaíba. Rodízios com acompanhante. Para você que é papai, domingo, feliz dia dos pais, tá ok? E nos vemos aqui de terça a sexta, entre 5 e 6 horas da tarde, no nosso programa Hora do Trabalhador. Excelente final de sexta-feira, até amanhã às 10h. Tchau. Você, cliente medical, sabe que pode levar a saúde de Limeira toda no seu bolso? Com o aplicativo medical, você tem o contato de todos os médicos e estabelecimentos de saúde conveniados em toda a cidade. Nomes, especialidades, localização, telefone, tudo organizado, para que em poucos cliques você encontre tudo o que estava procurando. Baixe agora mesmo o aplicativo medical para Android ou iOS e tenha saúde ainda mais perto de você. Sua vida mais azul com o medical. A partir de agora, na Educadora, Oração da Ave Maria, o maior momento de fé do rádio como o Padre Juarez de Castro. Oferecimento GR Modelos para Fundição, Rua Ângelo Maria Roberto 302, Jardim em Anguera. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus abençoe você e santifique sua família. Uma boa noite. Fique com Deus. Você ouviu na Educadora, Oração da Ave Maria, com o Padre Juarez de Castro. Educadora de Graça, Educadora, Educadora. ZYK 531, ondas médias, mil e vinte kHz. ZYG 852, ondas tropicais, dois mil trezentos e oitenta kHz. Na internet, educadora.am, no Instagram, no Twitter, no Facebook, em todas as plataformas, sempre ao seu lado. Muito mais que em rádio, educadora. Vem, educadora. Vem nessa onda.